Logica começa, vamos naquela energia família, vamos naquela energia família Logica versus Sotiba, o cara é muito freco, aqui ele não se liga Tá desligado igual TV Toshiba, eu sou profissional igual time no Curitiba Pois olha só, meu irmão eu tenho 4 versos, eu já usei 2, 2 ia transformar o inferno E agora eu quero ver, você partir pra agressividade, tirar onda aqui na minha cidade Mano, você falou que eu sou o Toshiba, tô batalhando aqui contra o Mojica Eu sou franguinho mesmo, mas mano, do Cefa só canjica Tá ligado meu irmão, aqui cê realmente nobilita O pensamento louco, tô te batendo, moleque Toshiba chega na rima que vai desenvolvendo Meu mano, eu vejo no seu olho cê treme, cê vai vendo meu mano, cuidado com o APM Com o APM não, ninguém tá olhando, quero ver um X1 comigo lá em Espírito Santo E aí ninguém vai te defender, não vai ter pão de correr, quero ver o que cê vai fazer Mas meu mano, cê tá ligado, hoje você morre Espírito Santo, só que o Espírito não te socorre Meu mano, fica quieto, fica é tranquilão, cê tá ligado, cê tá pagando de vacilão Não precisa de Espírito, Toshiba, pra perder pra você, só se eu beber esse sagatiba Mas eu tô, eu tô sóbrio, rimando de você eu vou ganhar, claro, isso já é óbvio Mas meu mano, eu que faço a locução, pra batalhar comigo cê fica louco e eu fico são É isso que eu faço, é trapadinho na parada, cê não entende meu mano, e é só rajada Caralho, que ele não começa, Toshiba na voz, na locução, locução Nossa irmão, vamo que vamo, vamo pra cima família, vamo Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Mano, cê tá ligado que eu sou MC, cê não entende mano, eu não vou te advertir Porque meu mano, não vim aqui pra divertir, moleque, chego aqui agora, então senti o peso Do meu free, é isso que eu faço, mojica que meleca, você não é de moji, do seu freestyle É isso que eu faço, trocadilho na parada, cê não entende meu mano, a mente é uma navalha Uma navalha, nada isso, eca, eu vou bater você igual peteca E aí eu quero ver você nessa aqui, tirando onda comigo, minha mente é expansiva igual biblioteca Calma, tem quatro versos, não sabe contar, porra eu sempre tenho que avisar, põe no seu lugar, mano Espero eu terminar, até a primeira vez, que aí eu vou notar como acabo com vocês Tudo bem, eu sou sanguinário, tenho talento, não tô com pressa, porque sanguinário mata É no releito, é lento, mano, pra fazer você sofrer, cê não entende mano, cê não tem que estar ali pra me combater Combater como? Você é muito fraco, você é free, só se for um cigarro Porque eu nasci livre, e sou bem mais pesado, cuida do seu pulmão, vaca, bata o que cicado Sou mesmo, cê tá ligado, é pra improvisação, fica tranquilo e cuida do seu pulmão E vem pra lá dos outros, eu mando um papo escroto, vai vindo aqui agora e para de gozar com o pai dos outros É o dos outros, mas pra mim tá tudo bom, eu tava ali em cima, fumando meu caltão É foda, parceiro, é raro, cê sabe que o caltão é muito, muito mais caro O oferecimento, Grupo Souza Vamos lá? Souza Cruz Ó, vocês ouviram, vocês ajudam a decidir Cê que tá pitando essa porra mano? Ai que boca suja Tava de boa até agora Enfim, vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Pela ordem por quem terminou Barulho para Mojica Uou Barulho para Totiba Uou Por vocês Totiba jurados em 3, 2, 1 Terceiro 2 a 0 Toshiba Toshiba 2 a 1 2 a 1 Totiba Totiba tá na final Faz barulho pra batalha que foi